Fala galera, olha que beleza, né? Contar rapidinho pra vocês como aconteceu Um dia eu tava aqui no meu canto Chegou uma mensagem de um amigo Petrônio O Petrônio falou assim, viu, tô te acompanhando a sua dieta aí Tá de parabéns, tal, não sei o que Eu vou mandar uns negócios pra te dar um apoio Pô, olha o apoio que o maluco me manda Sensacional Já tá loucado, mas tem as suas vantagens exatamente por isso Então mandou aí as variedades de bacon Então vamos fazer o seguinte Olha o primeiro desses dois aqui Eu tenho duas variedades de bacon enroladas Vocês vão ver, na hora que eu vou tentar até mostrar pra vocês Um com alho Um com pimenta E aí, isso aqui eu vou falar no próximo vídeo Então o que eu tenho aqui nessa proposta Algo que me traga bastante força Dos temperos, além do defumado E dos sabores já característicos do porco Ok? Bacon é vida, vocês sabem muito bem disso Então o que eu trouxe pra vocês Brown Ale Da Votos Com uma carga adocicada Pra poder ser como se fosse um abraço Né? De tosta Caramelização Um pouquinho de torre Pra você fazer um abraço com esse tipo de De carne curada E vai sempre muito, muito bem E eu trouxe um negócio diferente Já vou explicar Saara A nossa BBQ A Saara é uma rock beer Excelente rock beer Que a gente tem no mercado O que é a proposta disso aqui? Poder oferecer Tanto pra um Quanto pra outro A ideia de que eu tenho aqui Neste caso Esse abraço Que vem a partir do adocicado E neste caso Um reforço Que vem No sentido de poder utilizar O defumado Porque assim Quando eu pego Como nesses casos Que são os sabores neutros Eu não preciso de mais fumaça Fumaça tá bastante presente E tal E aqui Ela dispersa Então não que precise aumentar a fumaça Esse negócio tá incrível Gravar esse negócio Foi sensacional Só faltou deixar Pra poder chegar aqui Pra gravar pra vocês Porque o sabor tá incrível Então ó Primeiro o alho Vocês devem estar com vontade Procura o petróleo Tem um link em algum lugar aí Procura o petróleo Alho Posso dizer que eu viveria disso Uma brown ale Com essa carga Extra de doçura É perfeita Nessa brincadeira A palavra Descrição Isso é perfeito Poderia ser De novo Poderia ser Aqui com a pimenta E aqui Um pedacinho Singelo Do meu Do meu É Minha opção Com pimenta E um pouco De rock beer Como a base é uma merda De mais uma forma Eu consigo levantar os sabores adocicados E completar Enriquecer a brincadeira da pimenta Procura o petróleo Procura a votos Procura a saara Uma cerveza incrível Uma vez a brincadeira Continua no próximo vídeo Mais cerveja De menos frescura Valeu